Toma-sa, 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 Toma- Hoje é pro manu king, que eu vou dar meu bucetão Taca, taca, taca a buceta na bica, bolha Taca, taca Taca a buceta na bica, bolha Taca no coper Solta no complexo da Inglaterra No garlic é do'f Tom a-sa' filha na boca Hoje ou manuque Que o CAD tem que se exploda Tom a-sa-milha no boca Hoje, hoje é pro manuquinho que eu vou dar meu bucetão Hoje é pro manuquinho que eu vou dar meu bucetão Taca, 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 taca a buceta na pica, molha Taca, 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 taca a buceta na pica, molha Taca, 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 taca a buceta na pica, molha A CIDADE NO BRASIL